Olá, você que se liga aí com o nosso canal da TV A Sua Voz, obrigado pela tua companhia. Estamos chegando com mais um giro de notícias e hoje vamos falar de educação, mais uma vez aqui nesse período, né? Todo conturbado com a pandemia do coronavírus, mas a educação também prossegue. E o ensino superior também é um momento de se reinventar. Nós estamos recebendo aqui os amigos da Horus Faculdades, aqui de Pinhalzinho, o professor César Lunkes, que é diretor de ensino da Horus Faculdades, também presidente da ANPESC, também o professor Everton do Prado, que é professor da Horus Faculdades. Primeiramente, o professor César Lunkes, seja bem-vindo aqui à TV A Sua Voz, neste momento de pandemia em que a educação também precisa se reinventar, né? Perfeito. É um cenário que provocou uma mudança significativa em toda a educação, né? Seja ela no ensino superior, no ensino fundamental, privado e no público também, todo mundo precisou se reinventar. E aí, vale a gente ressaltar a dedicação e o empenho das nossas equipes, né? Nossos professores, nossos profissionais administrativos e também a dedicação e o comprometimento dos alunos com essa nova fase. Era um tema, a mudança, a incorporação de tecnologia, era um tema que vinha de longa data sendo abordado em reuniões de colegiados, da Horus, das universidades públicas, privadas, enfim. Mas faltava, muitas vezes, faltava um elemento para provocar essa mudança de uma forma um pouco mais acelerada. E esse momento ocorreu por essa questão da saúde, né? E nós temos tido excelentes exemplos de professores, de dedicação, de reinvenção, de adaptação, a busca de tecnologias, a Horus já tinha um projeto de educação à distância com algumas metodologias definidas, alguns encaminhamentos, mas a adaptação necessária em função da urgência, do imediatismo em que ocorreu a suspensão das aulas, ainda em 17 de março, exigiu que cada instituição fizesse a sua adaptação, né? Na Horus, nós optamos por não suspender as atividades em nenhum momento, logo naquele início. Recomendamos que nossos professores adotassem a boa e velha atividade domiciliar, que muitos dos nossos ouvintes, na nossa faixa etária especialmente, né? Conheciam como exercícios, né? Leitura, interpretação, resumos, naquela primeira semana. Logo em seguida, já cada professor fez a sua adaptação com o apoio da instituição, e isso permitiu que já na semana seguinte se utilizassem os mecanismos de tecnologia, os recursos pelo Skype, pelo Google Meet, pelo Zoom, enfim, outras ferramentas, que foram ao longo do tempo, inclusive sendo disponibilizadas pelas empresas, né? Que produziram esses aplicativos. E hoje nós temos já consolidado o que a gente tem acompanhado, especialmente nos eventos que nós participamos, enquanto dirigente da Associação das Faculdades Particulares no Brasil, a reinvenção de cada um, o ajuste que cada um fez, né? E o que é importante a gente dizer é que o que está sendo ofertado nesse momento para os alunos da Oros e para os outros, em outras instituições, na maioria delas, não é educação à distância na forma como é a modalidade para a qual a Oros buscou o credenciamento específico. A gente tem ouvido muito consultor dizer assim, que o que está sendo ofertado hoje, que nós denominamos de atividade remota, porque ela é acompanhada simultaneamente pelo professor no horário em que a disciplina estava prevista no seu quadro de horários, então o professor transmite a aula, o aluno recebe a aula de forma síncrona, né? Imediatamente, no mesmo momento da disciplina. E muitos consultores têm utilizado que se inventou o EAD da Covid, a educação à distância da Covid, pela adaptação e por ser diferente do EAD tradicional. Procurando resumir um pouco desse momento, do ponto de vista de operacionalização em cada instituição. Obviamente que, através da ANPESC, nós temos tido diversas reuniões com os órgãos públicos, o nosso governador, o nosso secretário natalino da educação, com o qual tivemos uma reunião nesta quarta-feira, na última quarta-feira, e que temos tido um bom relacionamento e procurando apresentar à Secretaria de Educação, ao Governo do Estado, ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, que são algumas das entidades públicas com quem temos tido tratativas, sempre no sentido de contribuir com sugestões, com melhorias, com aperfeiçoamentos e buscando aperfeiçoar o entendimento daquelas normativas, daquelas orientações advindas desses órgãos públicos. O compromisso da ANPESC e das instituições particulares de Santa Catarina está em dar o suporte às nossas instituições associadas, para possibilitar a continuidade das atividades, mas também ficar muito atento e comprometidos com esse momento em que a saúde é a prioridade maior. Tá certo. Professor Everton, nesse período, a Horus também está aí trazendo novidades também, nesse período de pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Agradecer a oportunidade também, lógico, agradecer aí toda a nossa equipe, como o César comentou anteriormente, porque assim, no momento de pandemia, se você não tem uma equipe unida, a tendência é todo mundo se desesperar. Então, assim, a gente sabe que é necessário se reinventar e quando você começa a se reinventar, a equipe toda se reinventa e ela se motiva. E lógico que você tem que analisar que a pandemia, ela vai passar. E a necessidade da gente ter projetos e ter esperança, estar correndo atrás de realizações, isso é o que nos motiva. E quando a gente busca exatamente isso, você precisa, lógico, buscar automaticamente o que o mercado precisa. Porque assim, a instituição, a instituição de ensino, ela é alguém que vai contribuir para a formação do aluno. Ela vai contribuir para a formação da sociedade, ela vai melhorar o local. Nós aqui em Pinhalzinho, nós somos privilegiados e nós temos ali na Horus um orgulho de sempre dizer que nossos alunos são sempre empreendedores. Eles transformam, lógico, que é uma equipe que está ali, motivada, os professores mostrando o que é o dia a dia na prática, toda essa situação. E dentro dessa questão, a gente já tinha alguns projetos antes da pandemia e que agora, logicamente, a gente vai colocar em prática. E aí começou. E aí vem o projeto de gestão de cooperativas e também vem o projeto de engenharia de produção. A engenharia de produção, ela é uma, vamos dizer assim, é uma profissão que muitos especialistas estão colocando como profissão do futuro. Por que profissão do futuro? Porque hoje a necessidade de você ter várias competências junto, então, ela é muito importante para dentro das empresas. Então, quando eu falo em engenharia de produção, eu pego lá a presidente, a sócia fundadora da Nubank, que ela é engenheira de produção. Eu busco o diretor da EIPLU, o seu da EIPLU, ele é engenheiro de produção. Ah, mas ele é lá da área de informática. Não, indiferente. A engenharia de produção, ela busca justamente trabalhar todas as competências, justamente para desenvolver cada vez mais o segmento, tanto industrial, saúde, indiferente. Então, e o objetivo nosso com a engenharia de produção e também a gestão do cooperativo, nossa região é muito forte no agronegócio e isso é importante, é justamente para isso. Para que nós, pensando no futuro, e lógico, a instituição, ela tem que pensar no futuro e pensar principalmente na sociedade. O que a sociedade precisa? O que o nosso aluno lá que está se formando no terceiro ano, como é que ele vai ir para o futuro? Como é que ele vai se realizar na profissão dele? Justamente conseguindo um bom emprego, conseguindo, lógico, a vocação dele ser para uma área que vá satisfazer. E aí que começa todo um estudo para saber exatamente o que esse mercado está pedindo, mas principalmente o que a sociedade está pedindo. A sociedade hoje, ela pede o quê? Transformação. Ela pede inovação. Ela pede justamente estratégia. Ela pede planejamento. E aí você vai para um outro contraponto, que é a indústria. O que a indústria está precisando hoje? Hoje, a indústria está precisando cada vez profissionais com mais formação holística e técnica. Então, ele tem que entender da gestão de materiais, ele tem que entender da gestão de pessoas, tem que entender da gestão estratégica, da gestão gerencial, da gestão de sistema. A manufatura 4.0, ela está começando ainda um pouquinho devagar, mas a tendência é ela acelerar. Com o Covid, agora, tem muitos dados aí que estão vindo. A gente acompanha, lógico, algumas associações, associação de máquinas, associações da ABEPRO, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Então, todos estão indo no caminho seguinte. A 4.0, ela já é uma necessidade. Ela se provou agora, com o Covid, cada vez mais. As indústrias que estão indo mais para essa linha, estão tendo mais sucesso nesse momento de crise. E os cursos, professor, eles já estão à disposição, então, o gestão e também o cooperativo? Sim, eles já estão à disposição. Então, a ideia é que a gente feche turma ainda para esse semestre. Desculpa para o semestre que vem, agora o semestre está encerrando. E tudo indica que, em agosto, nós estamos aí já voltando com todas, lógico, com os cuidados. Eu acho que, de certa forma, a máscara vai ter que se manter, vai ter que ter toda essa situação. E eu acho que isso é importante. E, lógico, que ele vai estar à disposição. Tem os contatos, a gente já está postando nas redes sociais, já está divulgando nos grupos, justamente para o pessoal entender toda a situação. Professor César, sobre esse retorno, né? Queria que se falasse um pouco, também como presidente da Ampesc, sobre perspectivas para retorno às aulas definitivas aí. Perfeito. Só complementando um pouco o que o professor Everton comenta, os cursos de Engenharia da Produção e de Gestão de Cooperativas são cursos de graduação, né? E as inscrições estão disponíveis aí, como ele falou, no site da Oros, especialmente, já estão disponíveis aí. Em relação ao retorno às atividades, nós tivemos aí, na semana passada, a liberação do governo do Estado, a flexibilização para algumas áreas, né? Nós temos defendido, desde o início, a necessidade de separar um pouco os níveis de ensino. Porque, inclusive, no país, a gente tem visto que toda vez que se fala de educação, se fala de forma uniforme. Todos os níveis de ensino se tratam da mesma forma. Mas eu tenho dito que, e o nosso governador entende, passou, juntamente com a Secretaria de Educação, passaram a compreender um pouco que o ensino superior se lida com adultos, com pessoas com capacidade de discernimento e compreensão do momento e dos cuidados em relação à sua saúde. Diferente, por exemplo, com a outra ponta do ensino, que é a educação infantil, em que criança é criança, ela quer interagir, ela quer ter contato, ela quer ter proximidade. Então, e fora que gerenciar a proximidade delas é uma coisa praticamente impossível. Quem tem filho pequeno sabe muito bem do que eu estou falando. Então, não é nada em relação às instituições, mas sim aos alunos que a gente tem abordado isso. Então, a partir dessa definição do governo do Estado, começa a flexibilização. Nós devemos ter, e aí eu já aproveito a oportunidade para comentar com nossos alunos, da Oros, especialmente, que nós devemos retomar, provavelmente, no início de julho, nos próximos dias, as atividades práticas. As atividades práticas, para que a gente, dentro do possível, consiga cumprir a carga horária da parte prática, porque a teórica, os nossos alunos estão tendo. Algumas atividades práticas, conforme uma nova definição que o Conselho Nacional de Educação deu recentemente, já estão sendo desenvolvidos. Mas algumas, por exemplo, eu comento aqui a área de Educação Física. O professor Ivan, nosso coordenador, tem dito, como é que eu vou ensinar o contato entre dois jogadores de handebol? Isso. Por mais que a gente tenha vídeos que expliquem, é um aprendizado que seria melhor aproveitado de forma prática. Então, esse tipo de atividade, estágios, aulas práticas, isso estarão sendo retomadas nos próximos dias aí. Os nossos alunos, por favor, nos aguardem as informações que encaminharemos aí pelo WhatsApp e pelas mídias sociais. Professor César, professor Everton, obrigado pela participação de vocês aqui. Nós estamos sempre à disposição e juntos precisamos sempre nos reinventar e mais ainda neste momento, né, César? Perfeito. Como eu disse, né, esse momento de crise e a história tem mostrado que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, é que ocorrem as reinvenções, a inovação, o desenvolvimento de novas tecnologias. Acho que para a educação e para outras áreas também, que certamente já foram impactadas e todo mundo precisou se reinventar. Obviamente que entendo também que essa reinvenção, ela não será uma reinvenção radical, mas sim um aperfeiçoamento, uma evolução e isso é positivo. A história tem mostrado que mesmo nos momentos de dificuldades, de guerras, como eu tenho acompanhado em alguns canais, né, que mostram aí um pouco da nossa história, eles acabaram servindo para gerar inovação. E eu acho que esse é o momento que todos teremos os benefícios disso tudo no futuro. Professor Everton, obrigado. Então, assim, lógico, agradecer, mas queria aproveitar também, porque nesse momento de reinvenção que o César comenta e nós acompanhamos também, né, principalmente vocês acompanham aí as mudanças, nós também estamos oportunizando os cursos de pós-graduação. Então, por exemplo, como que um aluno de, ou melhor, um engenheiro civil vai se reinventar? Através de melhorar as suas competências. E aí a gente está oferecendo na engenharia civil, na área de engenharia civil, o gerenciamento de obras, né, que é justamente o quê? Para fazer um bom gerenciamento dessa obra e essa obra, né, automaticamente ser mais eficiente. E é lógico que aí você começa a ter uma velocidade, então a forma de se reinventar é continuar ainda melhorando as suas competências. Nós temos a gestão de pessoas, né, após, em gestão de pessoas, que também, né, gestão de pessoas e também talentos, né, porque hoje você não pode mais falar só, ah, vou fazer a gestão, o que é gestão, né, eu também tenho que reter o meu talento dentro da empresa, porque caso contrário eu vou ter um gasto muito grande para estar contratando, treinando, né, toda a situação. Controladoria, então, é uma área muito importante para que as empresas estejam cada vez melhorando, né, sua eficiência de controle, sua eficiência financeira. E aí a gente vai também para a área de educação, então a neuropsicopedagogia, que é uma área que vai justamente, né, trabalhar a parte da inclusão, da criança, para os nossos professores. E aí a educação especial, toda essa parte, né, a Oros, ela quer contribuir para a formação, né, e melhoramento das competências através das pós-graduações. Então, quero agradecer e lógico que aí é um caminho que a gente está, vamos dizer assim, a obstáculos que estamos vencendo e a Oros, ela quer ajudar todos a vencer essa, né, essa pandemia de uma forma que vamos ganhando cada vez mais competência. Tá certo. Obrigado mais uma vez, professor César, professor Everton, hoje falando um pouco do ensino superior, especialmente aí os cursos, a disponibilização aí da Oros Faculdades. Esse foi mais um giro de notícias aqui pela TV A Sua Voz. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. A Sua Voz